Tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui rapidinho só pra responder uma perguntinha que é por que tirar as folhas secas das roseiras? Eu tirei aqui e lembrei e resolvi fazer esse vídeo. Tá aqui, ó as flores secas, gente, desculpa. Ó, a flor tá sequinha aqui, ó, essa daqui já tá ficando feinha, eu tirei porque ela era única também, ó essa daqui é a roseira matizada de vermelho e amarelo aqui tá um amarelo bem fraquinho por que ela já tá uma flor velha, ó, já tá soltando as pétalas mas ela vai desbotando o amarelo com o tempo mas ela é vermelho e amarelo bem bonita, bem exótica aquela que eu comprei no mercado livre. Quem acompanha o canal aí já viu o outro vídeo ó, e se você tirar essas essas flores secas aqui do do pé é, ela vai revigorar ela não vai gastar energia tentando, é, dar sementes é, aqui na roseira até porque no Brasil essas híbridas, elas dificilmente vão dar sementes então, é importante retirar aí as flores secas porque elas é, é, direcionam a energia pra dar mais flores ainda ok? quando ela tiver florida novamente eu mostro pra vocês o resultado aqui tá bom? até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau